É a minha cura, é forte demais, mas ninguém se curar Toda vez que eu te vejo, o meu coração dispara, levou a volta com o seu chapéu Se você me der, eu te vejo, eu vou voltar com você, eu viajo ao paraíso Vou ficar honrado, dos seus olhos, vou, te quero tanto A verdade é que, toda vez que eu te vejo, o meu coração dispara, levou a volta com o seu chapéu Se você me der, eu te vejo, eu vou voltar com o seu chapéu Eu viajo ao paraíso, vou ficar honrado, dos seus olhos, vou, te quero tanto A verdade é que, seu amor, é a minha cura, é forte demais, mas ninguém se curar Meu amor